Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tudo tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos aí. Então galera, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse carro aqui é um Renault Logan. 2015 e eu vou puxar o sinal aqui para ligar um conversor Cosos para a gente montar um som com RCA. Então aqui na coluna, coluna central dele aqui, ó. Quem quiser achar os fios que vai para a porta do alto-falante, o fio do alto-falante são esses dois aqui, ó. O rosa e o verde. Vai para a porta e vai no alto-falante aqui. Da porta traseira. Aí pode puxar o sinal aqui, tá? Ele fica bem pertinho aqui, ó. Bem embaixo. Esse aqui já teve um som com o conversor. Aí estava até um pedacinho do fio aqui emendado. Aí eu tirei, já testei o fio. E é o do sinal do alto-falante mesmo. Beleza? Então, para quem quiser aí, já pegar a mastigada aí. Não tem que ficar cortando o fio aqui, ó. Igual quem fez primeiro. Ficou cortando aqui. Já vai direto aí nos fiozinhos do alto-falante. Rosa e verde. Beleza? Vídeozão rápido aí para vocês. E tá ligado, né, galera? Gostou do videozão? Dá aquela moral. Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto de mais. Aquele abraço.